Essa pesquisa aqui é feita com clientes de investimentos, uma base de uma corretora lá dos Estados Unidos muito, muito, muito grande, que é a Vanguard. Os caras trouxeram esses dados aqui para a gente, olha. Qual que é a preferência dos clientes? Qual que é a preferência dos clientes? Eles preferem humano ou robô? 93% preferem humano, e aí aqui deve ser uns 5%, mais ou menos, preferem humano com o robô, certo? Então a maioria prefere humano para atendê-los. Aí tem uma parte que prefere humano com o robô, e aí tem 2, 3% que preferem o digital. Tem 1% que preferem fazer tudo sozinho, não quer nem o humano, nem o robô. Olha só, galera. 93% dos clientes dos Estados Unidos de uma grande corretora de lá preferem o humano para atendê-los. E, mas, 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 vamos lá. E dos que são atendidos por robô, eles quiseram fazer isso, né? Pegaram lá uma base grande, não, não era só da corretora não, é uma base bem extensa. Aí, olha o que eles descobriram. Eles pegaram quem é atendido por robô hoje e fizeram essa pesquisa. Falaram assim, ó, para quem é atendido por robô, você prefere, você quer mudar para o atendimento humano? Então, 88% dos que são atendidos por robôs, né, só pela tecnologia, querem, gostariam de mudar para o atendimento humano. Então, 93% preferem o atendimento humano e quem está no robô, prefere, 88% prefere mudar para o humano. Eu tenho uma outra que eu vou mostrar depois, mas, peraí. Então, o que eu quero dizer, galera? Quero dizer o seguinte. Ah, vou mostrar aqui para vocês também. É, a galera ficou surtada aqui no chat GPT. Ah, o chat GPT já vai tomar o lugar do assessor. Teve gente que já mandou isso, né? Os arautos do caos aí. Ah, é, vamos testar o chat GPT então? Vamos ver se o chat GPT manda bem mesmo? Vamos lá, teve gente que mandou, falou, nossa, olha essa resposta, já era, vai tomar o lugar do assessor. Tá, vamos dar uma olhada, vamos ver se o negócio é bom mesmo. Aí eu venho aqui, então tá, tá o cliente, né? Porque tem que ser o cliente, o cliente chega aqui e ele fala assim, É, tenho um milhão de reais, como invisto para a minha aposentadoria? Vamos ver se o chat, o que que o chat manda? Ah, já travou, né? Beleza, tudo bem. Se a demanda, às vezes trava também. Tá, ele não entendeu a minha pergunta. Já começa aí. E os caras surtado que o chat GPT vai tomar o lugar. Beleza, fiz uma pergunta simples, ó. E foi programado, achei que ele ia conseguir responder. Ele nem conseguiu responder, né? Porque é isso, mais ou menos assim que o cliente vai perguntar, né gente? Aí, vamos tentar outra coisa então. Então, como eu invisto o meu um milhão de reais? Tá. Então, ó. Tá, vamos ver as opções. Várias opções, no entanto, é importante, depende do perfil. Já começou com depende. Tesouro direto. Fundos de investimentos. Ações. Imóveis. Galera. E aí eu vi gente, eu vi assessor olhando isso. Falando, nossa, nossa, olha só. Ele deu a resposta completa. Pessoal, que resposta completa o seu nariz? Entendeu? Olha isso aqui. Isso daqui, gente, não serve pra nada pra uma pessoa que não sabe investir. Ele pegou e jogou tudo que dá pra investir. Tesouro, fundos, fundos, adversos fundos de investimentos disponíveis no mercado, fundos de renda fixa, moções, eles são gerenciados por profissionais e podem... Pessoal, isso aqui, pra quem não é do mercado, não faz sentido algum, tipo, o cara vai olhar isso e eu convido vocês a testarem, não precisa acreditar em mim. Faz o seguinte, pega seu pai, pega seu tio, pega alguém que não conhece mercado, porque a gente aqui conversando, pra gente pode fazer algum sentido porque nós entendemos de mercado. Pegue pessoas que não são de mercado, coloquem ela aqui na frente, manda ela ler isso e aplicar o dinheiro dela. Vê se ela entende alguma coisa. Tipo, isso daqui, gente, um ebook faz, entendeu?